A, E, T, vamos ver o fundo de baralho. T, já faz parte. M, F, K, fundo de baralho. Car, I, F, K, fundo de baralho. O, P, é, na banhah. Acheve, chante-se de mão, deixe-se de se levantar, deixe-se de se levantar, sem ter o contacto. Acheve, chante-se de mão, deixe-se de se levantar, sem ter o contacto. Acheve, chante-se de mão, deixe-se de se levantar, sem ter o contacto. Acheve, chante-se de mão, deixe-se de se levantar, sem ter o contacto. Acheve, chante-se de mão, deixe-se de se levantar. 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 Acheve. 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 Acheve.